Então pessoal, viemos aqui para fazer a janelinha do portal Pessoal, vou atriar embora aqui E domingo, vamos embora dois tontos Quer dizer, dois amigos Comprei aquele rádio, tá o Rain Dyer ali, ó, também Né, pra peça Então pessoal, hoje já é quarta-feira, dia 16 O José Belo, José Belo é José Belo, né, tá ali Foi, nerdão Então pessoal, viemos aqui para fazer a janelinha do portal E aí eu não vim sozinho, né Trouxe uma pessoa comigo Né, portalzinho É, portalzinho, eu também lembro muito Também lembro demais dele Porque ele vim aqui dar os nossos O conselho para o pessoal aí Eu estava andando aí e de repente chegava com a bicicletinha ali Segurando ali As coisas que eu estava na mão brincando Aí nós ficávamos andando junto aí, para baixo e para cima E é isso, Deus que o tenha no bom lugar É onde ele estiver, é onde ele estiver que esteja Ele sabe aí que a nossa amizade foi sincera Né, portalzinho Né, portalzinho Fazer nada, estou no parente e tal Chama o parente que chegou na tua casa Vai ficar no sofá aí lembrando da história lá de 1920 Não, vem para feiras, criança Vem sorrir aqui, ó Vem contar a história, mas conta aqui, ó Conta aqui, andando aqui, ó E vocês contam aquela história bacana Um pro outro, vai comprando Lembra disso, Antônio Lembra que nós fazia isso, fazia aquilo Aí vai vendo aí os objetos Aí compra alguma coisa E é isso, feira da pedrinha Acontece todo, todos os domingos Aí o pessoal escreve assim Olha, vai ter hoje aqui Domingo é feriado, domingo tem chuva Domingo não sei o que Pessoal, sempre tem alguém aqui Então você não precisa ter medo Ah, tá chovendo um pouco Vai ter gente aqui É feriado, vai ter gente aqui Então são coisas aí da feira Que não precisa nem perguntar, tá Então, a feira tem A feira acontece todos os domingos O que vai mudar Vai ser a quantidade de barracas Entendeu? Que vai mudar E é isso Tudo isso aqui que você está vendo Mais um tanto lá embaixo Mais um tanto aqui atrás de mim Mais um tanto lá do outro lado da rua É a gigante do rolo, né Portalzinho, seu tampinha Cala a boca, Leandro Não te jogo daqui Ah, agora é eu que você quer jogar daqui Você está doido, cara Você vivia querendo jogar o Sebastião daqui, ô amor Olha o Leon, menino Você está doido, Portalzinho Isso aí, Portalzinho Vamos andar um pouco? Ô Leon, vamos embora Ah, meu Deus do céu Eu fui lá no carro O Nardão não estava lá, cara Onde que está o Nardão? Ô Leon, mas você está vendo aquele louco, cara Tem nada com o Nardão, não É isso O Nardão Eu não sei por que o Nardão vem, cara Coneca louco, né? Ele some aí Dá os perdidos dele É isso aí, ó Vamos que já Editor Solta a nossa música E mostrar A Feira da Pedrinha Você vai gostar Com o Leão e o Portalzinho A diversão é garantida Muita coisa legal que marcou Ou vai mudar a sua vida Feira da Pedrinha é amizade Feira da Pedrinha é simplicidade Feira da Pedrinha é verdadeira felicidade Milhões de produtos e variedade Put on your red shoes and dance the blues To the song we're playing on the radio While color lights up your face Let's swing Sway through the crowd To an empty space Step, you say run I'll run with you Step, you say hide Let's dance, 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 dance Let's dance, 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 dance Let's dance, 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 dance da Pedrinha. Depois eu venho com as coisas que eu comprei. Vamos embora, dois tontos. Quer dizer, dois amigos. Fala cada vez, por favor. O Nardão, onde você tava, cara? Eu era a sua conta, quer dizer, eu tava ali, cara. Você sempre com essa conversa. Olha que flor bonita, meu. Agora que eu tô com fome, cara. Você sempre com essa história de negócios, né? Me dá a pipoca aí, Nardão. Dá cinco reais a flor de pipoca. Nossa, que egoísta, né? Eu que ganhei a pipoca, cara. Ganhei vários doces lá do Mineiro. Eu não, né? O Portalzinho. Desculpa, Portalzinho. Você que ganhou, cara. Ah, tá. Pro Nardão, você... Pro Nardão, você deu pipoca, né? Pra mim, não. Então, beleza, Portalzinho. A União pega duas. Bom, tá, pessoal. Hoje é segunda-feira. O pau tá atorando. Correria. Cê tá doido. Só B.O. Pepininhos. Eu vou fazer o retorno das coisas que eu comprei aqui, então. Então, tá. Comprei essas duas caixas, então, lá na feira do Osternaque, no sábado, né? Tava dentro do pretão aqui. Comprei aquele rádio da Rindai ali, ó, também, né? Pra peça aí, coisa e tal. Essas duas caixas aí que eu tenho um projetinho pra fazer com elas, beleza? E ontem, na feira da Pedrinha, eu comprei aqui uma roda de Walk Machine com câmera de ar nova, as crianças. Agora só falta o restinho aí do Walk Machine aí, ó, tá bom? Paguei R$30,00 numa rodinha aí que está em perfeitas condições, com rolamento, com a câmera nova, como eu disse, né? Então, tá aí, ó. Falta só encher ela, segundo o rapaz, só pôs a câmera e não encheu ainda, tá bom? Então, ó, uma rodinha aí com pneu original da Leverine, é um Walk Machine aí, tá bom? Então, beleza, tá lá. Comprei aqui um cornetão selênio, tá bom? Cornetão selênio, 8 onz pra som aí, residenciais, né, geralmente, né? Cornetão show de bola aí, segundo o menino lá, tá funcionando. Que eu também comprei dele este alto-falante, Ataque, Made in Brasil, tá bom? 15... 15 watts só? Tô louco, mas 15 watts não faz nada. 8 onz, 400, é, sei lá o que esse 15 quer dizer, mas 15 watts é um... 15 watts é um Walkman, pô. Não, mas é forte o bicho, né, tá aí, ó, brutão aí. Aí, comprei esses dois aqui, o precinho da biscoito, o precinho da biscoito não, foi um troquinho bão aí. Mas eu tenho um projeto pra esse aqui também, eu tenho uma caixa ali. E é isso, depois eu mostro ali outra hora. É... Eu comprei esse toca-fitinho aqui, ó, que os repórteres usavam na época, né, esse aqui é bem bacana. Aí, comprei com todas essas fitas aí, o rapaz não abaixou, vocês viram no vídeo ali. Ele pediu 50 reais e segurou nos 50 reais, mas ele me deu todas aquelas fitas. Mas eu comprei ele, porque ele é aqui, ó, é, provavelmente tá funcionando, tá ali com o fio enrebentado. Mas ele é um produto, ó, eu nunca tinha um produto feito na Áustria, tá bom? Aí, ó. E por coincidências, no vídeo aí, acho que no primeiro vídeo, vocês notam que lá próximo do meu amigo ali, do Cleverson ali, do Jose ali e tal, do rapaziada do amigo nosso ali, tem um senhor vendendo umas coisas lá, e ele falou no vídeo até, que era de um alemão que tinha trazido algumas coisas da Áustria, tal, 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 beleza. Aí, eu me pergunto, o rapaz disse que trouxe esse radinho, será que não comprou dele, que ele, que esse cara lá comprou um lote grande, e daí levou lá em cima pra ilha pra vender? São perguntas que fica no ar, mas o que importa é que eu comprei e trouxe ele, uma hora que eu tiver tempo, não sei quando, eu vou tentar fazê-lo funcionar. É bem gostoso de pegar, pesado, ó. Aí, ó, bem bacaninha ele, tem um sinal de um amassadinho aqui, né, então aí é o 0085 Philips, made in Austria, tá bom? Com todas as fitinhas aí gravadas, né, acho que estão gravadas, eu tive lendo algumas, só que tá num perfume, esse criança, tá num perfume, o cara derramou perfume nas fitas, então tá tudo perfumadão aí, ó, tá virado, não sei o que é aquilo, vai saber o que que tem aqui, né, vai saber, só escutando pra, pra saber. Comprei um Mustang daquele jeito, todo detonado aí pra peça aí, pra arrumar o bicho, você tá doido. Um martelo, sempre é bom comprar um martelo por 10 reais, é um Tramontina por 10 reais aí que eu comprei, assim como eu que trabalho aí com hidráulica, né, sempre bom ter coisas sobrando, eu gosto de ter pra tudo quanto é lado, aí ó, mais um arco aqui completinho por 10 reais com serra e tudo. Obrigado ao Marcelo aí, e a Suelen, tá, e as crianças lá, me deram esse leãozinho aqui, ó, tá bom? Obrigado aí, o leãozinho tá fazendo drift, peraí, opa, aí leão, a metade do leão faz drift, rapaz, você tá doido, tá tudo tortão que nem eu mesmo. Obrigado aí a um amigo, né, não vou identificá-lo aqui, mas me deu aqui, ó, ele teve essa semana lá, ele ficou viajando, né, pra vários países, um sonho que ele tinha há muito tempo, daí ele foi lá e me deu isso aqui de presente, né, ele é um rosário que ele trouxe do Vaticano, e eu agradeço muito, tá bom? É de coração mesmo aí, aí ele trouxe lá do Vaticano pra mim. Assim como eu ganhei um presentão que eu fiquei muito, 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 muito feliz, do Márcio e da Valéria. Eles quase não apareceram aqui no canal, acho que eles não gostam muito de aparecer, mas a hora que quiser, tá bom, Márcio, tá bom, Valéria, vamos falar aí das vendas de vocês, das coisas aí, e de coração, fiquei muito agradecido mesmo. Aí pra quem não conhece, vai falar assim, pô, esse leão tá vacilando, é só um caminhãozinho de prático, cara, isso não vale nada, dá o like aí, esse criança, que vale muito aí, tá? Dá o like aí, em nome do, ali, do, do, do Márcio e da Valéria, que lindeira esse caminhãozinho aqui, esse caminhãozinho, pra quem não sabe, né, apesar que ele tá com a roda aqui do, do Gulliver, né, eu acho que ele é um Gulliver, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, ele é um Gulliver, olha lá, ele é um Gulliver, né, ele não tem a chapinha de ferro ali, mas olha lá o símbolo, ele é um Gulliver, anos 80, mas é o mesmo aí, né, da Mitoplasta, a Mitoplasta fabricava e colocava dentro do Café Itamaraty, numa promoção maravilhosa que fez a nossa infância, então tá aí, mas é o mesmo caminhãozinho aí do Café Itamaraty, porém fabricado pela Gulliver, que eu já disse aqui no canal, quem tinha mais condições comprava ali os Gullivers, né, e o pessoal geral comprava ali o Café Itamaraty pra ganhar o seu brinde, beleza? Então, muito obrigado mais uma vez ao Márcio, também a Valéria aí, por ter me dado esse simbólico presente que eu vou guardar no coração aí, tá bom? Muito obrigado, assim como o Leãozinho, cada presentinho que a gente ganha é de coração aí, tá bom? Muito obrigado, agora o Leão, faça a voz sem esse portalzinho vagabundo, vem aí com um salve aí pra galera, valeu, tchau, até daqui a pouco. Então pessoal, hoje já é quarta-feira, dia 16, 4 horas da tarde, calor, eu tô na correria aqui, mas vamos gravar pra vocês, olha o fervo que tá ali, já vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês aí, aliás, vou fazer aí os salves, né, vamos lá, acompanha aqui o Leão nesse momento. Virou? Virou? Ah, virou. Então vamos lá, último vídeo postados, crianças, eu tô aqui na minha base hoje, né, e... consegui vir ligar o computador aqui, que fazia uns 20 anos que eu não ligava ele, e vamos lá então aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá aí a descrição, vamos lá aqui então, faça pessoas que escreveram aí no último vídeo, né, é... o meu amigo Beto, meu amigo Beto ali, ó, feira da pedrinha, feira que tem de tudo e mais um pouco, até jacaré, isso aí, ô Beto, tem mesmo, tem de tudo, né, um salve pra você, meu amigo, você tá doido, cabra é gente fina, gente boa, hein, o... pra jogar 7734, seus vídeos é muita nostalgia, obrigado, meu querido, cê tá doido, pessoal, assim, ó, os e-mails chegam assim pra mim, ó, ó, que nem aqui o do Beto, ó, o Beto, né, Roberto, é... chega do jeito que tá lá pra mim, daí muitas vezes eu não sei quem tá falando, o Roberto aqui, ó, no caso, é... o Beto, ele já, a gente conversa pelo WhatsApp aí, né, então eu já sei que é ele aqui, ó, é... vamos lá, o José Belo, José Belo é José Belo, né, tá ali, José Belo, ó, José Belo lá, ele... Recife, ó, de Recife, a gente sempre conversa, né, ele é radioamador também, apesar que eu conheci através do canal, não foi através do... do Via Eter, né, obrigado, tá bom, ô... ô José, sempre pela parceria aí, tá junto com o Leão aí, né, muito obrigado, de coração aí, tá sempre vendo o nosso... nossos vídeos aí, é... o Edson Menoni, o Edson Menoni apareceu no meu vídeos, criança, lá no vídeo de Ourinhos, um grande amigão que o Leão fez aí, e assim que der certo, a gente se vê novamente, viu, Edson? Tamo junto, boi no lambe, meu querido, você tá doido, meu amigo paulista, aí, a hora que der lá, eu vou subir pra lá, né, se eu for lá pro lado de Ourinhos aí, eu tenho ele também no WhatsApp ali, daí a gente conversa lá, é isso, o Sérgio, né, o Sérgio sempre tá comentando aí, brigadão, Sérgio, Sérgio também frequenta a Feira da Pedrinha, obrigado, meu querido, sempre aí pela força, né, o Leandro, o Leandro é parceirão aí de muito tempo, né, Leandro? sempre, Leandro no CT, sempre tá aí escrevendo também, né, pra gente, né, aí o Beto aqui de novo, o Fabiano, o Sticker, beleza, Leão, quando for nessa feira, quando for nessa feira, eu quero conhecer o Portalzinho, vai, peraí Portalzinho, tô lendo, tô lendo, você pode esperar, controla essa galera aí, que eu já vou mostrar essa galera pra eles aí, tá, é, vamos lá, eu quero conhecer o Portalzinho, cara, não sei se você vai, se você vai, é, querer conhecer uma linha não, cara, eu já te peço desculpa já, né, ah, Portalzinho, você sempre chateia os caras, cara, mas o Portalzinho é gente boa, é, obrigado então, Fabiano, tá bom, meu querido, tá aí, o System Raros, ele tem um canal lá, né, System Raros, eu me inscrevi lá, comentei lá, ele mostra os aparelhos de som aí, na hora que der, pessoal, dá uma força pra ele aí, boa noite, Léo, mostra o que tem de mini system, aparelhos antigos, minhas crianças gostam de ver, abraço, show de bola, né, e as tuas lombrigas também, né, gosta de ver os aparelhos de som, a feira é aquilo, viu gente, eu chego de madrugada, pra tentar mostrar pra vocês, e tentar comprar alguma coisa ali, mas a feira é gigantesca, sempre tem novidade, mas assim, às vezes eu tô aqui embaixo, o cara desceu um aparelho de som maravilhoso lá, nostálgico, o cara já pegou, e já levou pro carro dele, então, é, só algumas coisas que às vezes fica no meio do dia, porque fica caro, e daí tá lá, e aí a pessoa acaba não vendendo, a gente, a gente tá lá de dia, daí no outro domingo, o cara acaba vendendo mais barato, aquela coisa toda, Joelma Gabardo, é isso, Joelma Gabardo, Oba, mais um vídeo, Leão, domingo 20 do 10, meu esposo e eu, vamos na feira, pela primeira vez, de tanta vontade de conhecer, que você nos passa, como é que é? Pela primeira vez, de tanta vontade de conhecer, que você nos passa, mostrando a feira, né? Vamos bem cedo, você sabe informar, a partir de qual horário, eu respondi pra ela aqui, acho que umas seis e pouco, o Marcelo já tá lá, o Marcelo do estacionamento, lá da parte de cima, então, beleza, Joelma, você e seu esposo ali, procura o Leão lá, e vamos conversar lá, cê tá doido, Magui, né? Magui, cê tá fazendo falta na feira, cara, pra carregar minhas coisas, cê tá doido, Magui do céu, cê tem que ir, meu filho, Magui andou batendo o carro ali, e bateram nele, né? Acabou com o carro dele, agora o seguro, nem sei se já deu outro, mas tem que conversar, Magui, a gente conversa sempre aí, mas não perguntei ainda, se você pegou outro carro, passou de bicicleta esse dia, que foi no Maico, vem em casa, não tava aí, mas um abraço, Magui, cê sabe que teu espaço no canal aí, tá sempre aberto, cara, é só vir aí participar, então, esse foi aí, esse foi aí, então, o nosso último vídeo aí, que tá no ar ainda, né? não fez 24 horas ainda, e vamos aqui, então, dar um voltar aqui, e vamos aqui pra essa, pra esse outro vídeo aqui, ó, esse outro vídeo aqui, vamos clicar nele, aí, consegui aqui, tava com bom contato aqui, no fio, o fio vem dali, que vai pro amplificador, que vai lá pras caixas, eu escuto ali, ó, você tá doido, tá, deixa eu, deixa eu travar aqui, então, o vídeo, pra mim continuar falando aqui, tá, rapidão, vamos aqui, vamos aqui, tá, então, tá ali novamente, o Leandro, na estrada, seu assir, seu assir, parceirão do Leão, aquele grande abraço aí, tá bom, seu assir, seu assir, onde ele tá aí viajando, ele sempre faz as feiras, né, os ternak, e a feira da pedrinha, só que ele sempre tá, é, escrevendo aí, né, o seu assir, o Jones Carteman Santos, boa noite, boa noite, você tá da dúvida aqui, ó, seus conteúdos são magníficos, o Romulo, obrigado Romulo, Deus abençoe aí, a força que vocês dão pro Leão aí, é, fiquem quietos, um pouquinho, meu Deus, boa noite Leão, parabéns, é o Marcelo Lemos, tá aí, boa noite, o Serjão tá ali, o seu assir, na estrada, o seu assir tá aqui, Valdemar Ribeiro, com este vídeo filmado pelo drone, temos a noção de como cresceu a feira em Colombo, show de imagens, parabéns, graças ao nosso amigo aí, o Marcos, né, o palhaço Batata, cedeu pro Leão aí, eu não tive coragem de comprar um drone até hoje, gente, que eu sei que, se a gente perder um drone, é caro, né, cê tá doido, você pagar duzentão num drone, daqueles frajutos, só pra ele subir, e, e, e vir o gavião pegar, o vento jogar, ou ele cair mesmo por, né, por erro da gente, já é duzentão que cê perde, dirá um de três mil reais, quatro mil reais, né, entendeu, então, é, tem que comprar um, treinado e boa, né, bem com calma, no lugar aberto, mesmo assim, se ele cair, ele já estraga, é isso, né, e eu não tenho tempo pra isso, cê tá doido, vamos lá, mas obrigado, Marcos aí, pela parceria, né, filmando, ele filmou também, o Sternac, viu, gente, no, no, aquele último vídeo lá de sábado, eu tô com as imagens, eu vou lançar aí um vidinho do aéreo do Osternac, tá, talvez amanhã ou depois, aí eu lanço um vidinho do Osternac aí, só aéreo pra vocês aí, tá bom, o Marcos fez as imagens lá e me mandou, só que eu já tinha editado quando ele me mandou as imagens, é, tá, então tá ali o Edson, né, o Paulo, o Sobrinho, massa, Leão, parabéns pelo trabalho, obrigado, meu querido, tá aí, ó, o Sérgio, tá aí de novo, tá, meu Maguio, Márcio, Luxemburgo, amigão nosso da feira, escrito, parceiro, pessoa boa, cê tá doido, esse cara é gente boa, o Boi Nulambe, obrigado, Márcio, pela amizade que nós construímos aí, cê tá doido, Anderson Ferreira de Souza, show a feira, nossa senhora nos abençoe, dia de nossa senhora ali, né, vamos lá, seu acerto aí, o João Simão, beleza de vídeo, em parceria com o drone do Marcão, ei, um senhor de Santa Catarina, viu o vídeo, viu a placa da Brahma, já comprou pra pegar em novembro, quando vier visitar a feira de Colombo, ele vai pegar no Casa Placa, né, obrigado por dar essa força, tamo aí, meu amigo, às vezes as pessoas pedem assim, é, eu quero o telefone de ciclano, eu quero o telefone disso, 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 de direitos, pede o telefone do produto, gente, só que eu não posso dar o telefone do produto, sem dar o telefone da pessoa, que tá vendendo o produto, e às vezes, por mais que são vendedores, são trabalhadores, são lutadores, mas são pessoas que eu não conheço, eu tenho medo de você passar o número, e você tem um problema, então eu tenho que fazer amizade, é um namoro, depois que eu sei que o cara trabalha, você vê, todas essas pessoas que eu ponho aí, o Maico, o Capota, esses caras aí, todos trabalham profissionalmente com vendas, aí eu sei que ele vai enviar o teu produto, eu sei que ele não vai se queimar, que eles trabalham com isso há muitos anos, entendeu, então, pra sua segurança, e pra nós não termos problema, eu não posso sair pôndo o telefone de Deus e todo mundo, tá bom, e outra coisa também, ah, Leão, por que você não põe, outro dia um cara falou, pô, cara, mas por que você não põe teu WhatsApp, é pra que, gente, o meu WhatsApp, o poucos amigos aí que sabem do meu WhatsApp, é o meu WhatsApp que eu uso pra trabalhar, eu uso pra tudo, entendeu, então, se eu não tenho tempo, ó, nesse momento mesmo, eu tô com a Fiorino lá fora, eu tô com uma bagunça aqui fora, que eu tirei daqui, eu tô dando arrumada aqui, eu tenho que sair daqui a pouco, eu tenho que buscar o Felipe na escola ainda, e eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tô aqui ainda, ó, vou gravar esse vídeo, vou editar esse vídeo mais tarde pra vocês, é corrida a minha vida, não tem tempo de ficar no WhatsApp, gente, tá, eu queria muito conversar com muito, você sair de um pro outro, ô cara, beleza, como é que tá, o que que você lembra, pá, 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 mostra as coisas, conversa, mas infelizmente eu não posso, eu sou humano, eu tenho um monte de afazeres aí, então até falo, pra quem descobre meu WhatsApp, gente, não se frustre, não é, não é arrogância, não é nada, por Deus sabe do meu coração, eu queria muito conversar com as pessoas, mas eu não tenho tempo pra isso, tá, eu tanto que a hora que eu tô trabalhando, fica lá dentro da Fiorino, porque eu já quebrei várias telas do celular, e esse aqui que eu comprei do Michael, que melhorou as imagens, que eu tô com ele até hoje, já faz uns dois anos, graças a Deus até hoje eu não quebrei mais a tela, por que que eu não quebrei mais a tela, porque fica lá dentro da Fiorino, né, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, então tá, o Jones Carteman Santos, qual o valor da bateria musical na banca do Magal, isso aí que nós vamos ver meu amigo, fiquei me alugando lá com o Magal, o Magal toca os instrumentos, só que o Magal, ele leva umas coisas lá, e ele toca pra fazer lá no show dele, mas não sei se tá vendo, tá, o Magal é uma loucura, rapaz, eu não sei se o Magal é do nosso planeta, ainda vou descobrir isso, tá, ai Deus, eu não sei se o Magal é do nosso planeta, vamos descobrir, tá, domingo eu vou conversar sério com o Magal, vai, escuta aqui Magal, eu não, vou mandar o portalzinho, o portalzinho qualquer coisa, manda a mão no beiço, né, mas vamos ver lá se tá vendo aquela bateria do Magal lá, beleza, beleza, o Jones, tá aí, é, gostaria do telefone do camarada da máquina de costura, beleza, se ele tiver lá domingo, aquela máquina legal lá, que tava na Ilha do Pato, né, a ilha é uma loucura, viu gente, até o meu amigo GG escreveu, vamos ver se é aqui nesse vídeo, acho que nesse vídeo ele escreveu, pô, e a câmera anfíbia do Falcão ficou sem o telefone, realmente, na hora da edição eu vi que ficou sem o telefone do Falcão lá, mas tá aí, é, daí a gente se envolve ali na conversa e tal, e já se atropela no momento Faustão, ô louco meu, é, solta esse, o quê? solta esse byte pra mim, aí ó, solta esse byte pra mim, Leão, fala pro Zé Trovão, e pro irmão dele, que eu tenho um amigo, esse é bafafá, que eu tenho um amigo, que é afim dele, ô louco meu, ele é um chegado no cabeludo, calvo e cabeludo, ele disse que conhece bem os dois, deu uns rolos em Piracuara, cê tá doido, ó o segredo vindo aí em público, hein, uma vez confundiu a ser com o outro, e deu uma briga feia, o nome dele na, ixi Maria, vamos parar por aqui, que se não, se não cê tá doido, aí tem as respostas ali, que eu dei pra ele, né, um KKK, ah, teve a resposta do Asir aqui, vamos ver aqui, tá maluco, não lembro, KKK, então beleza, né, então deixa pra lá, essa na raiva tá esquisita, olha lá, vai saber, né, eu não sei de nada, eu tô chegando agora, é o preço da câmera ficou no ar, olha lá, isso aí, ó, o GG falou ali, né GG, o preço da câmera ficou no ar, realmente, né, ô Falcão, cê vai ver esse vídeo aí, né, o Carlão, vê se fala domingo pra nós, o preço da câmera laranja, é um FIB, esses casos, você não vendeu, é, Dona Clemência, um abraço pra Dona Clemência, o seu Alino, espero que esteja bem, tá bom, não vi mais ela na feira, a hora que eu ver ela na feira, quero dar um pulo lá, poxa, parece que eu tô tremendo, esse criança, cê tá doido, é, tá aí Dona Clemência, um abraço de coração, há muitos anos aí já, frequentando o canal, frequentando o canal, é, o meu amigo Fabiano, o homem, o Fabiano Teodoro, o homem que tá lá pro Mato Grosso, bom dia, minha nobre, show de bola, obrigado Fabiano, tamo junto caboclo, é, o Johnny está aí, né, e é isso, tá, então gente, a todos vocês aí, que pedem pro Leo, ô Leo, manda um abraço pra mim, manda um abraço pro pessoal, escreve, escreve no canal, escreve nos comentários aí, que eu sempre vou tá lendo aí, os vídeos, tá, daí fica legal, e põe teu nome, se o teu, se o teu e-mail, que nem aqui, o seu acir aqui, eu sei que é ele, ó, mas é, Johnny, vamos ver se tem algum aqui, que é só o número, às vezes tem uns que é só o número, outras coisas, que não tem o nome da pessoa, aí fica difícil do Leo saber que é você, daí na frente, no texto, você põe entre parênteses, fulano de tal, a cidade também, fica show de bola, e é isso, crianças, obrigado aí, tá, pela conversa amiga, tamo junto, e vamos pra cima, vamos, o louco, vamos pra cima aí, que é tudo nosso, né, eu peço, eu peço a todos vocês aí, que, ah, tá, desculpa, desculpa, que eu vou mostrar agora, toda a família, do, não sei como que eu consegui, deixar esses caras calados, até agora, vamos lá, tá, fale um por vez, fale um por vez, por favor, meu Deus do céu, só dá uma olhamento aqui, juntar tudo aqui, dá 100 anos de cadeia, você tá doido, tá, vamos lá, foi, Nardão, tá, tá, eu sei que você não é da família, que vocês são, sei lá o que, você parece o androide do Alan Mosk, o Betão, Carioca, tá, vamos lá então, esse cara aqui, vocês conhecem, esse cara aqui, vocês conhecem, né, Portalzinho, Portalzinho, aquela dali, a esposa do Portalzinho, que chegou depois, aqui não tá por ordem de chegada, mas tá mais ou menos, então, é, a Portal Net, Portal Net, é isso? Portal Net, isso, aqui a Drops, viciada em bala, bala Drops, e daí Drops, beleza, tá sumido, hein, positivo Drops, não entendi nada, o que, Portalzinho? O Zito voltou, ah, chegou mesmo, gente, o Zito, ô Zito, como é que tá? Senhor Leão, fale logo, não tenho muito tempo, ah, poxa, e como é que tava lá nos Estados Unidos, chegou hoje, cara? sim, tava igual aqui, mas eu tenho que voltar, ah, mas já vai voltar? eu voltei por causa do furacão Milton, mas já vou voltar, ih, mas que piloto é você que ficou com medo do furacão Milton, cara? senhor Leão, o senhor não entende nada de controle de avião, Ah, tá bom, você entende de tudo, então, beleza, tá aí o, então tá aí o, o Zito, irmão do Portalzinho, tá aqui a, é, como é que é o nome dela? Como é que é teu nome? Isso, é a Portal, o portal, o portal Get, ela falou, o portal Get, né, acho que é o portal Get, seu nome, eu não sei, como é que é o nome dela, Portalzinho? Isso, a, é, a irmãzinha do, o portalzinho, de olho verde, a Drops tem olho marrom, e aí esse tem o Zito, olho roxo, e o portalzinho, a mulher, olho azul, e a dobra! Este Maria, mamãe Malboro, mamãe, tá cara, não vou chamar ela de mamãe Malboro, tá, dona Portal, Dete, ah, dona Dete, a senhora tava sumida do canal, hein, ó que pesão, tá, desculpa, 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 e o Portal Van, ô Portal Van, Belê, tá sumidão, hein, cara? Ah, também não entendo o que você fala, e aí, Nardão, beleza? E aí, Nardão, você tá em todas, né, cara? Que vender minhas coisas, cara? Ixi, ó o Betão Carioca, onde você anda, cara? Tá lá pro Rio de Janeiro? Só veio pra reunião? Ah, tem mais as duas senhorinhas aqui, ó, aquela dali que a Neuza achou, e parece, na verdade, parece o Denis, o Pimentinha, editor, põe o Denis, o Pimentinha aí, isso, e aqui, essa outra senhorinha que entrou agora esses tempos aí, né, que para o olhinho dela parece o... Tá cara, eu tô brincando, meu Deus, olha a bagunça que tá ali fora, eu tô jogando tudo pra fora, gente, pra eu não conseguir gravar, isso aqui tava uma bagunça, é... Editor, põe aqui do ladinho aqui, ó, com o que que ela parece? Todo mundo em pânico. Então tá, o Denis, o Pimentinha, então é isso aí, pessoal, calma, calma, calma. Aumento? Vai ter o quê? Aumento? Vai ter o quê? Aumento? Nem eu não ganho nada, cara, não ganho nem a gasolina pra ir lá em Colombo gravar, homem, você tá doido? O Pix tá lá na descrição, pros caras mandarem um real pra nós, mas acredita que ninguém manda, Portalzinho, ninguém manda um real pra nós, cara, eles acham que nós somos ricos, não vê os esgotos que nós vivem dentro, ai, dureza. Pessoal, então tá dispensado todo mundo, não tem aumento, dureza, eu mereço esses caras, Portalzinho, você sabe que a vaga é sua, essa galera, cadê teus fios, Portalzinho? Ah, tá a escolha, o que foi, dona? Fala um do bem, gente, gente, ó, obrigado aí, porque, é, agora também tô louco, já esqueci, obrigado aí, porque, dado o like, não, pouca gente dá o like, obrigado pra quem deu o like, os demais, dê o like, comenta aí, escreve aí, fala bom dia, boa tarde, boa noite, não enjoa de mim, criança, não enjoa, que eu não enjoo de responder você, eu, tem dia que é duas horas da manhã, eu tô respondendo lá, entendeu? Eu acordo pra ir no banheiro, pra fazer alguma coisa, ou eu tô antes de ir dormir, vou lá e respondo, onde eu tô, eu tô no trânsito, tô no semáforo, eu tô respondendo, tô num lugar ou outro, tô respondendo, tô esperando o cliente, na frente da casa do cliente, tô respondendo, eu me desdobro pra vocês, gente, ajuda o leão, dá o like, joinha aí, né, Portalzinho? Isso mesmo, isso mesmo, beleza gente, valeu, valeu, tchau!